Feminíssima Casa e Lazer, entrando no ar, direto aqui da Elementos Decor. E eu e a Adri, nós estávamos conversando a respeito do nome dessa loja. Do porquê do nome dessa loja, não é, Adri? É, a Elementos, assim, quando a gente criou a Elementos, a gente realmente estudou muito que nome que a gente daria à loja, como é que a gente gostaria que tivesse a cara de Elementos, que estilo que ela teria, enfim, foi muito pesquisado, sabe, Carmen? E realmente a gente elaborou e chegamos no nome de Elementos, porque na verdade, assim, a decoração, a arquitetura, na verdade é uma composição de vários elementos que a gente acaba criando, fazendo um ambiente. Então, além disso, a gente criou o logo com aqueles quatro elementos. E esses dias a gente ainda estava comentando que, na verdade, existe o quinto elemento, né, que é o elemento, que é o sentimento, a sensação, e que na realidade, assim, isso remete também à casa da gente, que a casa nos transmite. Então eu acho que a gente cada vez mais busca o bem-estar, e a casa da gente é o local onde a gente tem que se sentir melhor, né? A gente recarrega as energias. Exatamente. Eu, né, sabe que eu estava assistindo TV esse final de semana e eu estava vendo na TV a cabo que, aonde eles diziam que em tempos de crise, não é? Que está todo mundo meio chateado, meio triste. Tentando empurrar os dias com a barriga, não é? O importante, uma das coisas fundamentais é tu ter a tua casa gostosa, aconchegante, te esperando, que a pessoa sente uma satisfação enorme. E voltar pra casa. E voltar pra casa. Porque tu tem, ali tu busca o teu espaço pra pensar, pra achar soluções, não é? Pra acordar com vontade no outro dia e pra fazer valer a pena, não é? E eu acho que é muito disso que vocês passam aqui na Elementos, quando vocês montam esses ambientes de vocês, não é? Em especial esse aqui que nós estamos sentadas. A gente repaginou ele e eu acho que foi bem isso. Olha, tá lindo. Na verdade foi uma renovação. Vocês trouxeram assim, parece que esse ambiente acolhe a gente com essa madeira, a tela, o estofado, o tapete, tudo que está nesse ambiente aqui, a impressão que a gente tem, assim, é de um abraço. De que a gente tá em casa. É, que a gente tá em casa. Nós estamos numa tardinha, no final de tarde hoje, gravando nessa segunda-feira que está chuvosa. E a vontade que eu teria, assim, na hora de estar com pantufa, atirada aqui com uma boa revista na mão. Porque tá muito aconchegante. Sabe que isso é uma coisa que, assim, aqui na loja, eu busco muito isso, Carmen, assim, transmitir pras pessoas que entrem aqui na loja a sensação de acolhimento, de imaginar esse ambiente na sua casa. De, na realidade, assim, dar um norte, tipo, o que eu gostaria de ter na minha casa. Então, quando a gente montou esse ambiente, que a gente trabalhou com esses painéis de madeira, uma tonalidade que realmente, assim, é a tonalidade do momento, né? A gente tá existindo uma tendência maior a madeiras claras, a madeiras naturais, então aqui a gente tem essa mesa de centro com esse tronco, que é lindo, né? Então, a gente procurou... Que é aproximar a natureza, não é? Exatamente. Então, assim, e a gente viu, na verdade, a reação das pessoas quando entram nesse ambiente. Porque ele mudou muito. Então, é muito gratificante montar, e isso a gente faz esse trabalho e a gente tem todo esse cuidado em cada ambiente que a gente monta de conseguir passar essa questão, assim, do aconchego, do bem-estar, e realmente, assim, eu quero esse ambiente pra mim. Claro. Que eu acho que cada vez mais a gente busca isso na sua casa. Eu sou suspeita, porque além de empresária, eu sou arquiteta. Eu curto um monte. E eu curto muito casa, eu acho, assim, toda vez que eu entro na minha casa, eu sinto uma alegria. E eu acho que todo mundo que consegue chegar em casa e sentir isso, ai, que bom que eu cheguei no meu lar. Como é bom. É muito gostoso, né? Então, realmente, assim, eu acho que a decoração, e cada vez mais as pessoas procuram os profissionais, porque eu acho que a importância da sua casa hoje, ela realmente, assim, tem um significado muito importante na vida das pessoas. Antes, assim, as pessoas ficavam pouco tempo, a casa é só pra dormir. Não, hoje a casa não é só pra dormir. Não. É um momento, eu acho que a vida é tão corrida, eu acho que a gente passa, a gente, na verdade, sonha em voltar pra casa e passar aqueles momentos em casa, né? Então, assim, eu tenho, a gente tem muito cuidado com a questão da iluminação, que é outro item que ela tem que ser confortável. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que a iluminação muda tudo no ambiente. Com certeza. E, na verdade, todos os investimentos que a gente utiliza e o mobiliário solto, ele nos proporciona muito isso. Eu adoro mobiliário solto. É verdade, eu sei. Isso, arrabiado. Que não tem, assim, ó, eu também sou uma que curto muito a minha casa. Eu sei. E uma das coisas, assim, que me dá mais prazer nesse mundo é chegar na sexta-feira, fazer o meu rancho, comprar flores, levar pra casa e preparar a casa pro final de semana. Com certeza. Não é, não que tu vai receber, mesmo que tu não receba uma visita, né? Mesmo que não receba, é pra gente, né? Mas pra gente, pra gente olhar, se sentir bem, se sentir feliz. E eu acho que aqui dentro da Elementos a gente tem essa sensação. Que bom, que bom. Quando tu entra, tu sai daqui com vontade de arrumar casa. Isso é muito bom, né? Não, e a gente, mesmo a gente que tá todo dia aqui dentro, cada vez que a gente monta um ambiente novo, ou que chega uma mercaderia, que chega um produto que a gente escolheu com tanto carinho e a gente coloca naquele ambiente que a gente imaginou ele, aquilo ali também nos renova, né? Com certeza. E a gente trabalha muito com flores. Essa coisa que tu falou de flores, eu também... Eu amo flores. Eu também amo flores, né? Então a gente tem uma linha forte de flores permanentes. São lindas. Que são muito bonitas, que na realidade tu olha e parecem naturais, né, Carmen? Então, eu acho que isso também enriquece, dá vida ao ambiente. Eu recebi do Pedro Toigo, que estendeu a matéria conosco na semana passada, um box de vocês, a coisa mais linda que eu coloquei no meu quarto. Eu achei ele super delicado, achei, amei, amei. Imagina, flores é uma coisa... E o interessante é que é uma flor permanente. Então é uma coisa que tu não vai ter... É uma lembrança que fica, exatamente. Adri, me fala um pouquinho, então, desse ambiente aqui. Então, assim, ó. A gente revestiu, a gente trabalhou com um L de madeira, então, que ficou super bonito. E que realmente, assim, ó. O papel de parede ainda tá super em alta, mas a madeira, ela tá vindo com tudo. E a gente consegue dar esse efeito de aconchego e de contraste. Então, assim, o que foi bacana aqui? Porque esse ambiente era todo em tons acinzentados, né? Então, a gente sempre tem que cuidar um pouquinho com o tom cinza pra ele não ficar um pouquinho frio. Não esfriar. Não esfriar. Então, assim, aqui na Elementos a gente tem as paredes num tom acinzentado. Esse sofá é um sofá que tinha contraste com a parede. Ele é um tom mais claro. Mas a gente queria mesclar alguma coisa que aquecesse, alguma coisa que desse realmente uma vida. Então, a gente procura muito contrapor com essas coisas, assim, que tem um tom mais frio, aí tu coloca o elemento que fique mais quente. Então, aqui a gente utilizou os painéis de madeira, aí essa mesa aqui, o tronco natural, remeteu à tonalidade. E aí a gente valorizou bem essa questão do aço com o vidro, a tela que mesta tanto o tom da madeira com o preto, o cinza. Então, realmente, assim, ó, é um ambiente que ele foi montado em tons acinzentados. A gente tem vidro. Se tu for ver, a gente tem três elementos que tem vidro. E, normalmente, o vidro a gente tem que cuidar pra ele não ficar muito frio. Mas a madeira aqueceu tudo, né? Então, a gente consegue misturar vários estilos, né? A gente tem a coisa bem contemporânea, a coisa bem clean do aço. A gente tem o aparador com os pés de vidro, a madeira com o vidro. Então, realmente, assim, eu acho que houve uma harmonia muito grande. Costo de harmonia. E no próprio tapete preto, que normalmente, tapete preto é um elemento, assim, que a gente tem que ter muito cuidado em utilizar. Porque o preto e o cinza, se tu usar preto, cinza e branco, realmente tu fica com uma coisa muito contemporânea. Masculina, até. Masculina, que em determinadas situações fica muito bacana de usar. Mas também, assim, às vezes pra tu compor um estar, que tu não queira dar essa ideia muito masculina, ela fica um pouco contemporânea demais. E aí, entrando com esse elemento da madeira, eu acho que quebrou e com fosso ficou... Isso aqui tá maravilhoso. Eu gostei muito também. E a gente tem vontade de levar correndo pra casa. Então, ó, dê uma chegadinha aqui na Elementos Decor. Venha conhecer o conceito da loja. E a gente sai daqui, assim, ó, apaixonado e apaixonado pela casa da gente. Que isso é muito importante hoje, não é? A casa da gente é o nosso tempo, não é? Com certeza. É onde a gente se renova, onde a gente recarrega as energias pra sair pra casa. É isso aí. A Elementos Decor fica na Artur Rocha, número 772, quase esquina com a Pedro Ivo, com estacionamento. Uma loja linda, com ambientes maravilhosos. Esperando por vocês.